O texto base de hoje é Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, a pregação de João Batista. Draconites, Elisânios, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo-sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Toda o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e o teiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João a multidão, que saía para ser batizado por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Amém? Então, nós vemos aqui hoje sobre a pregação de João Batista. Nós já vimos nos textos anteriores que ele já nasceu, João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo. E aqui ele já está no deserto, e a palavra de Deus vem sobre ele. Então, ele começa a preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele começa a pregar o arrependimento. Então, ele batiza e prega o arrependimento das pessoas se arrependerem, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender e ter nova vida, se voltar para Deus. Então, ele vem para pregar o arrependimento para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, e para que as pessoas se voltem para o reino de Deus. Porque as pessoas se encontravam muito afastadas de Deus. Então, ele vem antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus. E nós vemos aqui no versículo 4 que diz, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Então, lá atrás, no profeta Isaías, já falava sobre João Batista, que ele viria para preparar o caminho para Jesus. Está aqui. Então, lá no profeta Isaías, já falava, o profeta Isaías já falava sobre João Batista, que ele viria para preparar o caminho para Jesus. E ele prega o arrependimento. Ele batiza o batismo do arrependimento, para que as pessoas se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. E o que nós aprendemos com esse texto sobre João Batista? Hoje em dia, as pessoas também se encontram muito afastadas de Deus. Nós temos que pregar, assim como João Batista, nós temos que pregar o arrependimento para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas queiram estar perto de Deus, para que as pessoas queiram conhecer a palavra de Deus. Então, a grande lição que nós aprendemos com João Batista é que, mais uma vez, nós temos que pregar o arrependimento, preparar o caminho para a vinda de Jesus. Só que agora Jesus não vai nascer como um bebezinho e crescer. Ele vai vir sobre as nuvens. Agora ele vai vir cheio de glória. Porque Jesus já venceu a morte. Ele foi morto, ressuscitou, ele venceu a morte. Então, agora ele vem cheio de glória. Então, nós temos que falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, para que as pessoas se voltem para Deus, preparando o caminho para a vinda de Jesus. Então, a lição que nós aprendemos com João Batista é que nós temos que preparar o caminho para Jesus. Nós temos que falar do amor de Jesus. Nós temos que buscar em Deus, orar, e buscar ter uma vida de oração e jejumar, para que a gente venha a ser cheio do Espírito Santo, assim como João Batista, desde bebê, ele era cheio do Espírito Santo. E por isso ele tinha autoridade para falar de Deus, porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos autoridade para falar da palavra de Deus. Nós podemos falar com autoridade, porque nós sabemos o que nós estamos falando, o que nós conhecemos, e para isso nós precisamos estudar as Escrituras, conhecer as Escrituras, para podermos falar do amor de Deus, para que outras vidas sejam transformadas. Porque assim como João Batista trouxe muitas pessoas próximas de Deus, para que a gente venha trazer pessoas que se aproximem do reino de Deus. Continuando no texto, no versículo 6, ele diz, Toda a carne verá a salvação de Deus. Que é o Jesus, né? Que Jesus vem para que o mundo tenha salvação, né? Que através de Jesus a gente tenha salvação. Continuando no texto, Ele chama as pessoas que vão se batizar de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira do que está por vir? Porque as pessoas se encontravam muito afastadas de Deus. Cada um fazendo o que bem entendia e ninguém estava nem aí para o que Deus ensina. E é como hoje, tem muitas pessoas que estão longe de Deus, afastadas do amor de Deus. Nem conhecem a palavra de Deus. E não buscam viver em obediência a Deus. E continuando no texto, então nós vemos aqui, que João Batista fala, porque naqueles tempos, muitos hábamos falar que eles eram filhos de Abraão. Voltando no texto, nós vemos que quem era o sumo sacerdote era Anás e Caifás. Eles achavam os taus da época, né? Que eram filhos de Abraão. Aí João Batista diz aqui no texto, no versículo 8, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer vós mesmos. Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus suscitará filhos de Abraão. Então ele está querendo dizer que não adianta você dizer que é filho de Abraão. Não adianta, porque até das pedras Deus pode fazer filho de Abraão. E o que nós aprendemos com isso? Tem muitas pessoas hoje em dia que falam de Deus, que falam, que creem em Deus, mas só que elas não têm compromisso com Deus. E só a gente saber que Deus existe não é o suficiente. Porque na palavra de Deus, no livro de Tiago, diz que até o diabo sabe que Deus existe. E diz que ele se estremece por saber que Deus existe. Então, só a gente saber que Deus existe, só a gente saber que Deus é maravilhoso não é o suficiente. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos gastar tempo com Ele, nós precisamos conhecê-lo, porque se Ele é o nosso pai, e se Ele é o nosso melhor amigo, nós temos que ter intimidade, conhecê-lo. É como às vezes um jogador de futebol, ou às vezes até um cantor famoso, muitas pessoas conhecem Ele de ouvir falar dEle. Vamos usar, por exemplo, o Neymar. Muitas pessoas conhecem o Neymar por ouvir falar dEle, mas as pessoas não têm intimidade com Ele. E hoje em dia tem muitas pessoas que são da mesma forma com Deus, conhecem a Deus por ouvir falar, mas elas não têm intimidade com Deus. E aqui, nos textos, nós vemos que João Batista fala que as pessoas falavam que eles eram filhos de Abraão, mas eles só falavam, eles não viviam de acordo com os filhos de Abraão. E daí João Batista diz que até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Então, a lição para as nossas vidas é que nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que conhecer Deus de perto, gastar tempo. Tudo que a gente gasta tempo, a gente fica melhor, tudo que a gente faz mais vezes, a gente fica melhor. Quando a gente busca orar mais vezes, vai ficando melhor. E cada vez que eu tenho intimidade mais com Deus, o meu amor por Ele vai aumentando, a minha vontade de estar na presença dEle vai aumentando, a minha vontade de conhecer melhor esse Deus maravilhoso vai aumentando. Porque Deus, sim, Ele é maravilhoso, mas só isso não é suficiente. Eu preciso ter um compromisso com Ele. Eu preciso vir a cumprir o que Ele me fez para eu cumprir. Ele traçou uma história, Ele traçou um caminho para eu prosseguir, mas eu tenho que saber qual é esse caminho que Ele traçou para a minha vida. Porque eu tenho uma missão, todos nós temos uma missão nesse mundo. Então, se eu quero ser verdadeiramente feliz, eu tenho que cumprir essa missão. E eu só vou descobrir qual é a minha missão, qual é o meu propósito nesse mundo, quando eu gasto tempo com Deus, quando eu estudo as Escrituras, Deus vai aflorando em mim, em saber qual é o propósito para a minha vida. Mas eu só vou saber quando eu gasto tempo com Deus. Porque Deus, Ele só revela as coisas grandiosas para aquelas pessoas que têm intimidade com Ele. Ele não revela para qualquer um. É a mesma coisa entre imaginar o melhor amigo. Quando eu tenho o melhor amigo, Ele conta os seus segredos para mim. Mas as pessoas não saem contando segredos para qualquer um. Com Deus não é diferente. Quando eu tenho intimidade com Deus, Ele revela as coisas grandiosas no meu coração. Mas eu preciso gastar tempo com Ele. Eu preciso ter intimidade com Ele. E é isso que nós aprendemos com João Batista. Ele diz aqui que Deus, Ele pode até fazer das pedras filhos de Abraão. Nós queremos ser verdadeiramente filhos de Abraão. Filhos de Deus. Nós temos que ser como filhos. Agir como filhos. E filho obedece aos seus pais. Então nós temos que viver em obediência a Deus. Buscar praticar o que a palavra de Deus ensina. Porque a palavra de Deus é um manual para as nossas vidas. Então nós temos que pôr em prática o que nós aprendemos com o Senhor. Continuando no texto. No versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não dá bom fruto, cortar-se e lançar no fogo. Então aqui João Batista está falando no dia do juízo final. Que aquelas árvores que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Então aquelas pessoas que não quiserem a presença de Deus. Não quiserem ter intimidade com Deus. Se elas quiserem viver a vontade delas, é o livre arbítrio. Cada um pode escolher. Mas só que vai chegar o dia do juízo que também vai ter esse acerto de contas. Cada um, nós temos o livre arbítrio. Eu posso escolher querer ter uma vida com Deus. Eu posso escolher fazer o que eu bem entender da minha vida. Eu não sou obrigada a nada. Mas a partir do momento que eu escolho fazer o que eu bem entender da minha vida que eu quiser. Vai chegar o dia do acerto de contas. Que João fala aqui, né? Que a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então eu preciso, se eu quero ser uma árvore frutífera. Se eu quero ser uma árvore boa com frutos bons. Eu tenho que viver em obediência a Deus. Eu tenho que conhecer o que Deus ensina. Porque Deus é o meu pai. Eu tenho que saber o que ele ensina. E pra isso eu tenho que estudar as escrituras. Eu tenho que orar. Eu tenho que conversar com o pai todos os dias pra saber o que ele quer pra minha vida. Aí sim eu vou dar os bons frutos. Porque eu tô aprendendo com o pai. Se eu tô aprendendo com ele, os meus frutos vão ser bons. E aqui na palavra diz que todas as árvores que não der bom fruto vão ser cortadas e lançadas no fogo. Então a escolha é de cada um. A salvação é individual. É de cada um. Ninguém pode salvar ninguém. Cada um tem que fazer a sua escolha pessoal. De vir pra Jesus e tomar posse da palavra de Deus e buscar viver em obediência. E receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. É uma coisa pessoal. Cada um tem que tomar essa decisão no seu coração de ter uma vida com Jesus. Obrigada, meu Deus, por essa palavra maravilhosa de hoje. Que vemos que João Batista veio pra pregar o arrependimento. E mais uma vez nós temos que pregar o arrependimento porque as pessoas se voltam pra Ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, toca o coração de cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que o fruto da Tua palavra cresça no coração de cada um e que eles possam ser transformados. E que eles possam sentir o Teu amor, a Tua presença bondosa no coração de cada pessoa, meu Deus. Deus, que eles possam ser transformados, Senhor. E que eles possam se aproximar de Ti. E que eles possam ter o arrependimento verdadeiro nos seus corações e se voltar pra Ti. Olhar pra Ti, ó Pai querido. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.